Tô errando o caminho, chegando aqui em Medeiros, tem que descer ali Pegar pro lado errado aqui Medeiros, descendo aqui Pegamos aqui um trecho longo de estrada de terra, 40 quilômetros Nós já estamos próximos aqui da cidade de Medeiros Uma região muito bonita, olha Olha esse horizonte Olha a distância aqui, dá pra observar É muito, muito longe mesmo Agora sim chegando aqui em Medeiros Tem um posto de combustível, acho que tá chegando Não deu pra visitar nada ainda Sim, aqui começou a cidade O posto ainda tá em construção Uma igrejinha logo aqui no alto Um Cristo E aqui Medeiros Conhecer aqui esse lugarzinho O acesso Pra mim é difícil Então eu tô acreditando que essa aqui é a primeira vez que eu passo aqui Não sei se eu volto aqui não, né Provavelmente não Então eu vou aproveitar bem aqui essa Essa passagem por aqui Registrar direitinho Porque Não vejo razão pra voltar a Medeiros Cidadezinha bem do interior Isolada por estrada de terra Bom, pelo menos de onde eu vim aqui, né De Pratinha, né Na frente Que nós vamos sair pra Bambuí Não sei se é Asfalto, se é terra Todo jeito, Medeiros Deve ser nossa primeira E única Passagem por aqui Ah, é saber, né Os caminhos do futuro, né As voltas que o mundo dá, né Às vezes mais cedo do que eu penso Tem que tá passando por aqui Mas Se for considerar assim Só a lógica Deve ser a única, viu Deve ser a única passada por aqui É Porque o mundo dá voltas Ó, o pessoal fala, né O mundo dá volta Não O mundo capota O mundo capota Aqui essa praça Com coreto Será que é a praça central Ah, é Aqui a igreja Igreja baixinha Os coqueiros Palmeiras aí Grandonas aí Bem bonitas Deixa eu já dar uma olhadinha Aqui na frente da igreja A gente olha a praça Com os coqueiros Essa igrejinha Charmosa aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Policlínica Municipal Contornamos aqui a matriz Acho que eu vou dar uma olhadinha aqui do lado direito Depois nós vamos descer pra lá Dar uma olhadinha como que é aqui Cheio das plantações aqui no entorno A agropecuária é o forte aqui da economia Dá pra perceber o tamanho da plantação aqui do lado da cidade Aqui um bairro residencial Medeiros Olha a manga, que beleza Maravilha Tá muito, muito carregada Maravilha Tá até perdendo já Tá cheio de manga no chão ali Olha o doguinho Tamaninho dele Sai da rua Sai da rua Vamos voltar lá pra via principal Vamos por ali E aí Ai Ai Aqui é a Praça da Matriz novamente Escola Estadual José Sabino da Paixão José Sabino da Paixão É, cidade de Medeiros Aqui a gente vai saindo da cidade Pra mim é a hora da verdade Será que é asfalto? Será que é terra? O que será que é? Claro que eu estou torcendo com asfalto, né? Eu não sou bobo nem nada Mas já estou na expectativa de ser terra Vamos ver Vamos juntos aqui descobrir Dar uma perguntadinha pro senhorzinho aqui Se esse aqui é o caminho Vou sair pra bambuí É por aqui mesmo? Sai reto Tá jóia Beleza, muito obrigado Até mais É aqui mesmo, é asfalto Notícia boa Notícia boa demais da conta Chega de estrada de terra Nessa nossa viagem aqui Chega Eita